Fala, família do Family Blocks! O nome é adorável para uma caminhada. Estamos aqui no Snake. Exatamente, galera. O que é esse som? O que está acontecendo aqui, Rodrigo? Eu vou dar uma olhada. Vamos lá, Rodrigo. Galera, já vai deixando o seu like aí pra gente, beleza? Acho que ela vai ser a cobra. Quem dá uma olhada vai ser a cobra, mãe. É, tá. Então a gente tem que entrar aqui e a gente tem sete minutos pra escapar. Não, jogo. Dá mais tempo aí. Beleza, Rodrigo. Caramba, estou pegando uma porrada de moedas. Tá bom, mas e aí? Legal, peguei uma chave. Tá. Que cor que é a chave? Tem cor? É cinza, preto. Tá, mas tudo que tem aqui é dourado, essas portas aqui. Ah, peraí. Eu achei o quê? O que é isso, rosa aqui? O que é isso, rosa? É uma chave, mas eu não consegui pegar ela. Ih, mãe. Ih, eu estou ouvindo o barulhinho. Também. Da cobrinha. Ai, meu Deus, eu caí num buraco. Eu nem tinha visto. Chave segura. Tá legal. Legal, encontrei a cobra. Nossa, que diversão. Que interessante. Que interessante, morri. Você já, 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 já pleasou, Rodrigo? Faleceu. Hã? Faleci. E morreu. Já? Rodrigo, você consegue me expectar, então? Morrigo. Tá legal. Ó, deixa eu ver pra onde... A cobra tá descendo. Ela tá no primeiro andar. Não, 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 não. Ai, já era. E a cobra é muito rápida, Rodrigo. Muito. Ai, não acredito. Eu quero ser a cobra. Eu também. Vai, menina. Falece a outra lá. É, por que só a chance que eu ia pra 12? A minha tá 37. Nossa, então vai ser você. Não sei. Vai ser você. Eu vou dar uma olhada, Rodrigo. Não vai, deixa que eu vou. Quem tá do lado direito do carinha sempre vai ser a cobreta. Eu vou ser a cobretinha. A mãe é a cobreta. Ah, tem um tutorial aqui. Viu o tutorial? Ah, legal. Eu não posso pular. Você já spawnou? Legal. Ainda não. Eu sou uma cobra extremamente interessante. Ah, galera. Spawnou? Não. Agora sim. Rodriguinho. Que andar que você tá? Você acha mesmo que eu vou te falar? Gostaria muito, né? Ah, você vai ficar querendo. Ei, mocinha. Vem aqui. Eu acho que não deu certo muito. Cadê o Rodrigo? Cadê o meu amiguinho Rodriguinho? Matava com a mãe Joana. Eu não caio no buraco? Não. Não acredito. Tudo bem. Motivo, não me pergunta, mãe. Tudo bem. Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem. Cadê você, Rodrigo? Eu tô com a impressão que a mãe vai me pegar. Cadê você, Rodriguito? Lero, lero. Eu vi uma menininha por aqui. Você viu? Eu estou ouvindo uma porta abrir. Uma porta abrir. Quem será que está abrindo esta porta? Lá, 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 lá. Como se vocês fossem ratinhos. Legal. Ratinhos bem fofinhos. É, sabia que a gente é mais fofo quando a gente está vivo? É. Eu acho que vocês são bem fofinhos quando eu encontro vocês. Garota, corre. Não corre não, garotinha. Lá. Vem aqui, garotinha. Vem aqui, vem. Você é tão legal, garotinha. Caramba, mas você está parecendo uma psicopa. Vem aqui, Rodriguinho. Eu queria. Você caiu na minha armadilha, Rodriguinho. Não queria ter caído. E aí, tem mais alguém? Não. Ou já acabou todo o mundo? Eu sou uma cobrinha muito legal. Eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Vamos ver outro, porque eu não gostei. Quem será? Eu não vou adornar para uma caminhada de novo. Você vai ser a cobra, porque você vai ficar do lado direito? Não, não sei. Pode mudar. Será? Olha lá. Ih, Rodrigu, eu acho que você vai ser a cobra. Você vai ser a cobra. Você vai ser a cobra. Eu vou dar uma olhada, mamãe. Você vai ser a cobra. Eu não acredito. Mãe, eu juro que eu vou ser o primo que eu vou te capturar. Me ajuda, mamãe. Eu queria um look. Tá legal. Deu ruim. Deu um tutorial. Eu podia escalar pela parede, né? Ia ser bem massa. Deu ruim. Ué, olha, olha. Eu sou... Eu tô muito preocupada. Porque a minha cara do nada mudou pra... Minha cara mudou pra... Você vai perceber o que sua cara muda? Eu não percebi, Rodrigo. Eu, sinceramente... Minha máscara tá mais larga. É a primeira... Mãe, essa cobra aqui, ela se previne do Covid. Ela se previne? Olá, garoto. Matei o garoto. Já? Ops. Estão lá. Ah! Não! Socorro! 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 Olá, mãe. Não. Ô, Rodrigo. Sai de trás de mim. Tira o foco. Não. Tira o foco, Rodrigo. Tira o foco. Não. Não vale tentar espiar. Peraí. Não vale. Menina, a porta que você precisa tá aqui, menina. Cadê o Rodrigo, hein? Não sei. Não sei onde o Rodrigo tá. Você não sabe onde o Rodrigo está? Não sei, mas eu sei onde uma menina tá. Eu tô perseguindo ela agora. Ai, meu Deus. Como que eu vou fazer? Ah, e agora? Tô tentando usar uma tática. Me livrar do Rodriguinho. Que tática seria pra você se livrar do Rodriguinho? Ah, é uma tática aí, né, Rodrigo? Não posso contar todos os meus segredos pra você, né? Ah, parece que uma menininha caiu na minha armadilha que eu coloquei sem querer nem sei como que eu coloquei. Ops, mãe. Você não leu as instruções do que você deveria fazer. Ah, aqui é pra colocar a armadilha, legal. É. Mãe, eu não preciso de instrução, eu sou na loucura mesmo. Ah, entendi. Entendi, Rodriguinho. Bom dia, mãe. Tchau, Rodrigo. Adiós, Rodrigo. Adiós. Adiós? Ah, eu caí na armadilha. Ah, não vi a armadilha. Como não? Ó, vou até colocar mais uma aqui que é pra você prender do avião. Ops, parece que a mãe se prendeu. Galera, eu quero saber de vocês, quem foi a melhor cobra? A mamãe cobra ou o Rodrigo cobra? Rodrigo troba. O Rodrigo trobra, crobra. A gente vai outra? Não, 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 não. Já fomos cobras demais. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.